Eu já lido um passo por mim, pai Que letra mais de coração Sei que tuas beijas vai empalhar Não estás negando tu volar Uma dos meus dedos de gozar Acer a tuve com amor Que bonita Luz de la playa Se encontra a carita Fui de la caja lida Mas bonita Acer a tuve e a tuve Luz de la caja O meu hotel Luz de la caja Tuve que buitava Eu lido e a tuve Eu te amo Luz de la caja Quem se unir? O que é esse? Se unir de unda Sonia Obrigado.